Isso é fundamental. Qualidade, controle, comprometimento na hora de fabricar o produto. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre essa missão da gente produzir cerveja. E o que eu tenho para dizer para vocês é que realmente é uma missão. É uma missão de vida, de dedicação, de estudo. E a gente traduz tudo isso em uma bebida que agrega as pessoas e traz alegria, que traz felicidade. Eu acho que esse é o maior motivador. O trabalho é muito intenso, mas o pagamento realmente é o sorriso no rosto das pessoas. A gente vê as pessoas reunidas em volta do nosso produto. Então eu acho que essa é a missão, trazer alegria, trazer felicidade para as pessoas. Aqui na Caboca, a gente tem como premissa número um a qualidade. Cervejas feitas aqui na Caboca, elas vão nessa direção. Desde os insumos que a gente utiliza até o processo. Muita gente não conhece o que a gente faz aqui. Mas o que eu tenho para dizer para vocês francamente é que o nosso processo é extremamente bem cuidado, bem elaborado. Eu não poderia deixar de falar sobre a comunidade, o que a cervejaria traz para a comunidade. A cervejaria é uma agregadora. Ela ajuda na microeconomia, ela dá empregos, ela fomenta o encontro das pessoas. E é muito melhor você consumir um produto que está na sua terra, na sua região, no seu bairro. Essa é a grande proposta e o grande diferencial que eu considero na microcevejaria. Essa é a grande proposta e a cervejaria.